E então? Estou esperando. Esperando o quê? Me diga o que deseja e a estratégia começa. Steve, não me diz que isso foi uma desculpa para a gente ficar sós. Primeiro brinque comigo, Lisa. Depois você me julga. Vai, imagine um desejo. Tá bom. Eu quero que consiga um acordo para o caso. Ótimo. Não foi tão difícil, não acha? Tá. Agora me diz o seu plano. Escuta. Alô? Doug Hollister, Steven Verdel. Como conseguiu esse número? Eu quero saber se pode estudar a nossa nova proposta. Que brincadeira é essa, Verdel? Ah, você já vai descobrir, Doug. Então, você concorda com a soma total? Você ficou louco? Dez milhões de dólares? Você virou um herói dos livros de John Grisham? Com quem pensa que está tratando? Se me ligar de novo, você vai ter que ficar mandando currículos para o resto da... Sua carreira insignificante. Não, não, não desliga, Doug. Eu sei, podemos resolver isso agora. O que está acontecendo? Eu sugiro que segure a sua língua até... Terminarmos isso? Obrigado, Doug. Você é muito gentil. O que é isso? Nós sabemos que pode cortar o nariz para mudar de cara, mas isso não vai mudar o depoimento da testemunha. Eu sei que o conhece. É o cara que projetou o breque da moto do meu cliente e que falhou. Sr. Hollister, abra a porta! Você sabe, é aquele que está embolsando subornos para ficar calado. Por que não assina esse acordo e manda por fax para mim para acabarmos logo com esse sofrimento? Eu sei que está sofrendo ao fazer isso, mas eu não estou apontando uma arma para você, não é? Não, não, não. Não, não. Não, não. Você me conhece, Doug. Adora uma boa história. Manda a bala. Troca! Está bom. É engraçado mesmo, Doug. Está bom. Para isso. Viu só? Estava louco por isso. Quer que eu acredite que tinha alguém do outro lado da linha? Olhe lá. Adoro o meu trabalho. O que é isso? O que aconteceu com você ontem? Digamos que eu renasci. Obrigada.